Música A mesa diretora da Câmara Municipal apresentou o projeto que cria o fundo especial para a construção da Câmara Municipal. O vereador Leandro Ribeiro, presidente da Casa, explica qual é a importância desse fundo e a legalidade para a construção do novo prédio. Esse fundo, só para esclarecer, já é utilizado em outras câmaras municipais do Estado. Inclusive já tem câmaras municipais construídas com esse fundo que tem autonomia apenas para guardar esse recurso para construção predial. Nós consultamos a mesa diretora a respeito da criação desse fundo, todos foram favoráveis e nós colocamos aqui em plenário para apreciação dos demais pares para que a gente possa seguir da mesma forma criando esse novo fundo para que no final do ano letivo, no final do ano legislativo, não devolvamos mais esse recurso ao executivo e sim fique resguardado para que a Câmara Municipal no futuro possa construir sua própria sede. Na verdade, no final do ano, todo o recurso que nós economizamos, que nós temos um princípio aqui de trabalho de economicidade, de guardar o recurso, obviamente, e resguardar o dinheiro público. Então, todo final de ano, a Câmara Municipal devolve esse recurso ao executivo e o executivo gasta de acordo com as suas demandas. Agora, a partir da criação desse fundo, nós iremos aplicar esse dinheiro no fundo e esse dinheiro poderá ser revertido apenas para a construção predial. E, haja visto, nós estamos hoje necessitando de uma casa própria que possa acomodar toda a população com acessibilidade e todos os vereadores. Inclusive, o nosso plenário é um galpão modelado para ser um plenário. Então, há dificuldades para que o Legislativo conclua seus trabalhos e, com a criação desse fundo, nós iremos, no futuro, ter o próprio recurso para criar a nossa sede. Legenda Adriana Zanotto